Cansado 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 Calma 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 Cerebro 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 Chateado 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 Difícil 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 Valioso 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 Vieta 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 Discurso 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 Aí Sous A Sous Toc Vieta Toc Hervo Podemos Certamente. Cansado. Cansado. Calma. Calma. Cérebro. 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 Difícil. Difícil. Valioso. Valioso. Dieta. Dieta. Discurso. Discurso. Bastar. Bastar. Certamente. Certamente. Aconselhar. 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 Nacional. 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 Curso. 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 Proprietário. 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 Ganhar. 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 Ganhar Tecnologia 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 Taxa 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 Calendário 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 Membro 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 Teatro 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 Aconselhar 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 Nacional Nacional Curso 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 Proprietário 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 Ganhar 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 Tecnologia 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 Taxa Taxa Calendário 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 Membro Membro Teatro Teatro Pressione 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 Cultura 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 Desaparecer 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 Escritório 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 Culpa 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 Quemar 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 Toque Toque Banhar 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 Completo 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 Advogado 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 Pressione Pressione Cultura Cultura Desaparecer 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 Escritório 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 Culpa Culpa Queimar 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 Toque Toque Banheiro 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 Completo 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 Advogado 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 Cavalheiro 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 Borda 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 FADA Enganação Ficção 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 Conduzir Conduzir Continuar 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 Mordida 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 Vento 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 Semente 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 Cavalheiro Cavalheiro Borda Borda Fada Fada Enganação Enganação Ficção Ficção Conduzir Conduzir Continuar Continuar Mordida Mordida Vento Vento Semente Semente Canguru 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 Mar 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 Senhor 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 Voar Voir Voar 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 Toe 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 Machucar 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 Seguem 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Bonito 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 Mistério 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 Canguru Canguru Mer Mer Senhor Senhor Voar Voar Torre Torre Machucar Machucar Seguem 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Bonito 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 Mistério 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 Dinheiro 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 Alma, 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 prata, 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 prata. Além de, além de, além de, além de, apreciar, apreciar, apreciar. Apreciar. Organização. 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 Imenso. 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 Longe. 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 Facto. 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 Propósito. 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 Dinheiro. Dinheiro. Alma. Alma. Prata. 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 Além de. Além de. Apreciar. Apreciar. Organização. 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 Imenso. Imenso. Longe. Longe. Facto. Facto. Propósito. Propósito. Partem. 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 Experiência. 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 Extrangeiro. Estrangeiro-me Avião Avião Arian 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 Impressionante 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 Ocidental 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 Objeto 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 Guerra 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 Condutor 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 Experiência Estrangeiro Estrangeiro Avião Avião Área Área Impressionante Impressionante Ocidental Ocidental Objeto Objeto Guerra Guerra Condutor Condutor Aumentar 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 Carteira 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 Coração Descobrir 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 Caro 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 Operação 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 Chuva 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 Metade 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 Preenchir 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 Aumentar 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 Carteira 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 Cintavo Cintavo Coração Coração Descobrir Descobrir Caro Caro Operação Operação Chuva Metade Metade Preencher Preencher Quadrinho 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 Estilo 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 Limora Limora Coro 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 Geral 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 Experimentar 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 Perceber 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 Roubar 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 Desde já Desde já Desde já Desde já Norte 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 Quadrinho Quadrinho Estilo Estilo Limora Limora Couro Couro Geral 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 Experimentar Experimentar Perceber 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 Norte Linha 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 Formato 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 Espalho 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 Rapidamente 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 Trimestre 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 Honestidade 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 Potes 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 Tornar-se 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 Estudium 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 Assar 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 Linha Linha Formato Formato Espalho Espalho Rapidamente Rapidamente Trimestre Trimestre Honestidade Honestidade Pote Pode Tornar-se Tornar-se Estudium Estudium Assar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Fim 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 Sorte 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 Perfeito 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 Científico 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 Portão 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 Floresta 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 Rota 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 Enquanto 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 Máquina 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 Em vez Em vez Fim 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 Sorte 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 Científico Científico Portão 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 Quando Lanous Máquina Carvalho Enquanto 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 Máquina Máquina Maravilha 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 Limite 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 Piquant 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 Comunicação 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 Aeroporto 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 Nervoso 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 Perdoar 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 Tribunal 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 Cimeira 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 Falhou 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 Maravilha Maravilha Dimitri Dimitri Picante Comunicação Comunicação Aeroporto Aeroporto Nervoso Nervoso Perdoar 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 Tribunal Tribunal Cimeira Cimeira Falhou 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 Paciente 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 Inteligente Intelligente Inteligente Inteligente Sempre 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 Sempre. Cisne. 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 Desolado. 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 Independência. 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 Juiz. 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 No exterior. No exterior. No exterior. No exterior. Dificilmente. 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 Cavalo. 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 Cavalo Paciente Paciente Inteligente Inteligente Sempre Sempre Cisne Cisne Desolado Desolado Independência Independência Juiz Juiz No exterior No exterior Dificilmente Dificilmente Cavalo Cavalo Esforço 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 Antigo 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 Agradável 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 Corredor 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 Espero 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 Treinador 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 Empurrar 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 Direção 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 Tradicional 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 Início 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 Esforço Esforço Antigo Antigo Agradável Agradável Corredor Corredor Espero 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 Treinador Treinador Empurrar Empurrar Direção 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 Tradicional Tradicional Início Início Recusar 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 Sugerir 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 Cuidado 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 Oceano 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 Ovalha 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 Pirâmide Respirar 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 Cobertura 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 Recusar Recusar Sugerir Sugerir Cuidado 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 Oceano Oceano Ovalha 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 Vencimento Vencimento Milhão 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 Pirâmide Pirâmide Respirar Respirar Cobertura 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 Icaito 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 Mundo 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 Entirrar 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 Moeda 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 Secum 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 Subir 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 Pesado 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 Resultado 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 Crescimento 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 Efeito Efeito Mundo Mundo Entirrar Entirrar Moeda 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 Futebol Pesado Pesado Resultado Resultado Crescimento Crescimento Rapidez 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 Decidir 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 Bateria 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 Suponha Exceto 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 Feio Feio Chocar 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 Batida 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 Costa Terra 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 Rapidez Decidir Decidir Bateria Bateria Suponha Suponha Exceto Feio Feio Chocar Chocar Batida Batida Costa Costa Terra Terra Dentro 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 Arma de fogo 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 colhaita lugar algum lugar algum pena 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 local na rede internet local na rede internet local na rede internet local na rede internet troca 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 sul 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 cartão postal cartão postal cartão postal cartão postal cartão postal dentro 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 arma de fogo arma de fogo colhaita 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 Local na rede internet. Troca. Troca. Sul. Sul. Cartão postal. Cartão postal. Lápis. Lápis. Imperador. 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 Explicar. 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 Problema. 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 Metron. 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 Etual. 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 Relatório. 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 Menos. 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 Pol. 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 Ávido. 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 Imperador. Imperador. Explicar. Explicar. Problema. 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 Metron. Metron. Algum lugar. Algum lugar. Paz, atual, atual, relatório, relatório, menos, menos, polo Pólo, ávido, ávido Preders, 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 preders Pipoca 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 Pacífico 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 Retorna 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 Frango 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 Etraso Atraso 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 Bandeira 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 Uivo 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 Excelente 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 Emprestar 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 Perder-se Perder-se Pipoca Pipoca Pacífico Pacífico Retorna Retorna Frango Frango Atraso Atraso Bandeira Bandeira Uivo 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 Excelente Excelente Impostar Impostar Exterior 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 Barco 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 Sujo 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 Pionista Pionista Amado 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 Diferença 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 Através da Fresco 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 Vós 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 Exterior Exterior Verdadeiramente Verdadeiramente Barco Barco Sujo Sujo Pinista Pinista Amado Amado Diferença Diferença Através da Através da Através da Fresco Fresco Voz 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 Charlatão 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 Briente 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 Saltar 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 Futuro 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 Padaria Bavaria Padaria Fonte 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 Estragar 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 Opinião 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 Lento 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Charlatão Charlatão Briante Briante Saltar Saltar Futuro Futuro Padaria Padaria Fonte 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 Estragar 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 Opinião Opinião Lento 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 Período de Férias Período de Férias Trem 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 Gordura 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 Acidente 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 Sentido Centido Sentido Sentido Tratar Tretar Greve 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Um gregulho Um gregulho Um gregulho Um gregulho Tráfego 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 Prisão 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 Trem Trem Gordura Gordura Acidente Acidente Sentido 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 Tratar Tratar Greve Greve Assim sendo Assim sendo Assim sendo Um gregulho Um gregulho Um gregulho Temperatura 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 Castanho 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 Braço 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 Especial 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 Custo 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 Destruir 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 Milha 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 Orar Orar Capitão 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 Separado 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 Temperatura Temperatura Castanho 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 Braço 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 Especial Especial Custo 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 Capitão, Capitão, Superado, Superado, Humano, 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 Pato, 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 Presente, Presente, Pia, 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 Poder, 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 Chão, 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 Rezo, Rezo, Silêncio, 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 Sabedoria, 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 Solitário, Solitário, Humano, 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 Pato, 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 Presente, Presente, Pato, 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 P Rezo Silêncio Silêncio Sabedoria Sabedoria Solitário Solitário Envergonhado 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 Compromisso 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 Título 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 Cruz 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 Tempestade 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 Sistema 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 Apertar 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 Acento 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 Reunião Serias 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 Envergonhavam Envergonhavam Compromisso Título Título Cruz Cruz Tempestade Tempestade Sistema Sistema Apertar Apertar Acento Acento Reunião Reunião Serias Serias Lixo 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 Contagem 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 Realizar 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 Conquistar 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 Entrar 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 Caridade 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 Concurso 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 Clima 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 Oriental 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 Lixo Lixo Contagem Contagem Realizar Realizar Conquistar Conquistar Piloto 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Caridade Caridade Concurso 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 Clima 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 Oriental Oriental Permitir 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 Já 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 Multidão 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 Cintuas 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 Cabaia 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 Cadeia Truque 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 Mentira 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 Jato 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 Golf 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 Lida 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 Permitir 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 Já Já MULTIDÃO MULTIDÃO Perdão. Simples. Simples. Cadeia. Cadeia. Truque. Truque. Mentira. Mentira. Jato. Jato. Golf. Golf. Lida. Lida. Cintilação. 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 Se há aérea, se há aérea, se há aérea, se há aérea, abaixo, abaixo. Sinto. 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 Abaixar. 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 Inundar. 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 Haja. 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 De repente. De repente. De repente. De repente. Tijolo. 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 Cintilação. Cintilação. Lixo. Lixo. Se há aérea. Se há aérea. Abaixo. Abaixo. Cinto. 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 Abaixar. Abaixar. Inundar. Inundar. Haja. Haja. De repente. De repente. Tijolo. Tijolo. Reciclar. Reciclar 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 Entre 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 Avenida 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 Vidro 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 Língua 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 Incrível, incrível. Nem, 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 nem. Sobre, sobre. Sobre, sobre. Visão, visão. Visão, visão. Visão. Alegre. 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 Reciclar. Reciclar. Entre. Entre. Avenida. Avenida. Vidro. Vidro. Língua. 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 Incrível. 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 Sobre. Visão. Visão. Alegre. Alegre. Grama. 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 Aguarde. Aguarde 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 Personalizadas 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 Construtores 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 Verifica 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 tipo 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 ciúmes 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 média 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 poucos 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 val 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 grama grama aguard aguard personalizadas 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 construtor 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 verifica 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 tipo 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 ciúmes 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 média 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 poucos 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 val val estes 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 am amigo por correspondência todo 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 quanto 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 Vasco 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 Dirigir 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 Movimento 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 Pregar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Apesar 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 Amigo Amigo Correspondência Todo Todo Conto Conto Vasco Basco V gasto Devão Unidade Apesar Agenda No Movimento Movimento Pergar Pergar Ao longo Ao longo Apesar Apesar Ventilador 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 Deus 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 Portátil 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 Cumprimentar 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 Desejo 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 Frase 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 Framente 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 Nuvem 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 Sensato 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 Ventilador Ventilador Deus Deus Portátil Portátil Cumprimentar Cumprimentar Desejo Desejo Ou Ou Frase Frase Ferramenta Ferramenta Nuvem Nuvem Sensato Sensato Evita 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 Liberdade 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 Salve 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 Causa 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 Chorar 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 Mente 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 Golpe 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 Sino 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 Adormecido 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 Convite 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 Evita Evita Liberdade Liberdade Salve Salve Causa Chorar 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 Mente Mente Golpe Golpe Sino Sino Adormecido Adormecido Convite Convite Rápido 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 Importam 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 Biscoito 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 Guia 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 Rêmo 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 Ladra-o 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 Diamante Amizade 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 Fantasma 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 Honesto 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 Rápido Rápido Importam Importam Biscoito Biscoito Guia Guia Remo Rêmo Ladra-o Ladra-o Diamante 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 Amizade 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 Fantasma Fantasma Honesto 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 Producir Produzir Producir Poluir-se Biblioteca Tesouro 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Parede 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 Deficiente 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 De Madeira De Madeira De Madeira De Madeira Com Um Ouro Com Um Ouro Com Um Ouro Com Um Ouro Sincer 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 Produzir Produzir Poluir 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 Biblioteca Biblioteca Tesouro Tesouro Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Parede 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 Deficiente 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 De Madeira De Madeira De Madeira Com Um Ouro Com Um Ouro Com Um Ouro Com Um Ouro Sincer 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 Cinzento Cinzento Asa 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 Escova 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 Energia 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 Ciclo 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 Cortina 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Ciclo 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 Escova. A medida. A medida. Energia. Energia. Ciclo. Ciclo. Cortina. Cortina. Em vez de. Em vez de. Clómetro. Clómetro. Gelo. Gelo. Revista. 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 Porcento. 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 Café. 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 Ferdiou. 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 Clássico. 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 Nível. 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 Escolher. 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 AINDA 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 DESASTE 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 REVISTA REVISTA PORCENTO PORCENTO CAFÉ CAFÉ FERTIO FERTIO CLÁSICO CLÁSICO NÍVEL ESCOLHER 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 TÚMELO TÚMELO AINDA 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 DESASTE 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 PERFECTO 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 TÚFON 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 Faço 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 Cinza 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 Instrutor 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 Pavimentar 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 Distância 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 Tremor de terra 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 Tambor 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 Perfeito Perfeito Telefone Telefone Acreditam Acreditam Faço Faço Cinza Cinza Instrutor Instrutor Pavimentar Pavimentar Distância Tremor Tremor de terra Tremor de terra Tambor Tambor Monstro 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 Estátua 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 Chantar 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 Fundição 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 Pintura 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 Músico 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 Molhado 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 Parece 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 Largo 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 Rocha 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 Monstro 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 Chantar Fundição Fundição Pintura Pintura Músico Músico Molhado 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 Rocha